Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vim aqui fazer um comparativo de preço de seguro das 5 motos que ultimamente mais as pessoas estão pedindo cálculo. Quais são essas motos? Bom, nós vamos fazer um levantamento aqui de seguro, calculado em mais de 20 companhias, porém nós vamos apresentar o preço das mais em contas, porque não tem porque apresentar as mais caras. Dentro disso nós pegamos o perfil do Chico, no CEP de hipernoite dele, no tipo de utilização dele. E essas motos, as mais cotadas ultimamente aqui no escritório, que está tendo muita pedida, são as motos da Shinerai, as três principais motos da Shinerai, e logo após, duas motos da Bajaj, que eu vou mostrar para vocês, só que vocês vão ver a diferença de valor entre as motos da Shinerai e as motos da Bajaj. É praticamente o dobro do valor. Lembrando que as motos vão ser a Urban, a SHI 175, a Storm 200, a Dominar 250 e a Dominar 400. Dentro desses veículos, pessoal, eu fiz o quê? Um cálculo padrão de seguro completo e um seguro Suhai. Vocês vão ver aqui que está valendo muito, mas muito a pena, para a questão de custo-benefício as motos da Shinerai. O seguro da Urban 150, na Suhai seguradora, a cobertura de roubo e furto na faixa de R$592,00, e o seguro completo, trabalhando aí em R$1.800,00, com descontos, essas coisas, a gente consegue chegar até os R$1.500,00. Roubo e furto, a R$592,00. Roubo e furto e PT, está na faixa aí de uns R$800,00, mas são seguros bem em conta. A segunda moto que nós calculamos foi a SHI 175, também são motos boas. As três motos da Shinerai, os seguros estão muito em conta. R$571,00, Suhai, roubo e furto. Roubo, furto e PT vai para uns R$800,00, e o seguro completo entre R$1.700,00, solicitando descontos para quem é do canal do Chico, a gente consegue baixar mais um pouquinho, chegando aí até R$1.500,00. Lembrando que quem é do canal, falar que é do canal, tem desconto. Solicita a cotação, avisa quando vier me chamar, avisa porque eu vou encaminhar aqui para os nossos especialistas e com certeza eles vão estar enviando uma ótima proposta para vocês. O seguro da Storm 200, também muito barato, R$592,00 no Suhai, na faixa dos R$850,00, roubo, furto e PT. E o seguro também, em torno de R$1.800,00, R$1.700,00, a gente vai conseguir descontos. Então são seguros em conta, seguros baratos. Nós estamos calculando como seguros novos, sem bônus. Numa situação ali como se fosse a primeira moto que você está pegando. É isso que a gente está apresentando para vocês. Fora isso, o que vocês vão notar é que agora, as duas próximas motos da Bajaj, não é que eu não aconselho, mas o custo-benefício foge um pouco. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Dominar 250, ela está saindo na faixa de R$806,00 o roubo e furto. O seguro de roubo, furto e PT vai em torno dos R$1.200,00. Então é praticamente dobro aí da outra. E o seguro completo na faixa de R$2.600,00. Então é um seguro um pouquinho mais alto. Só que ela é bem mais em conta do que a Dominar 400,00. Que aí nós estamos falando de roubo e furto a R$1.200,00. Quase R$2.000,00 a parte de roubo, furto e PT. E o seguro completo mais barato em R$3.700,00. A Dominar 400, ela deu um estouro de valores porque, pessoal, estou com uma cliente que a moto vale R$24.000,00, R$25.000,00 no caso zero, e deu R$34.000,00 para arrumar. Ela caiu de moto. E tem algumas fotos aqui que vocês podem ver. Não foi uma destruição da moto para dar perda total. Nós sabemos que essa moto no mercado vai ficar em conta. Peças paralelas, essas coisas, se fosse qualquer outra moto no caso. Mas a Bajaj, ela deu R$34.000,00 na concessionária. Imagina se ela não tem seguro. Então, a gente está vendo que o mercado dessa moto está tendo uma oneração do seguro. Está ficando um pouquinho mais caro. Fora disso, a R$250,00 ainda está bem em conta. E as motos da Shinerai, que estão valendo muito a pena. Aconselho muito quem for comprar. Entre em contato. Solicite uma cotação com a BNP. A gente ajuda. Outro dia um cliente me ligou também. Pedi algumas situações. O que acha melhor comprar. O que vale a pena. Eu passei. Ele estava pensando em comprar o Dominar 400. Eu passei outras opções de moto para eles. Algumas opções da Royal, que estão mais em conta. A própria Storm 200, a própria SHI. São motos mais em conta. Ele iria economizar dinheiro. Não iria gastar tanto com o seguro. Ia estar conseguindo aproveitar o mesmo. Por isso, pessoal. Qualquer dúvida. Entre em contato com a BNP. Solicite uma cotação. Nós estamos aqui. Simplesmente para ajudar vocês. No que precisar. Com certeza. Só chamar no WhatsApp aqui. 549-99550342. Que eu vou estar atendendo vocês na hora. E conseguindo uma ótima proposta. Um abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL